Tegra apresenta La Vie Suisse Park. Dentro de um bairro planejado, o La Vie é um charmoso projeto integrado à natureza. Lazer completo e apartamentos de 3 e 4 dormitórios com 103 e 130 metros quadrados. La Vie Suisse Park, seu novo apartamento, vizinho da natureza. Visite o decorado e encante-se. Tegra, a incorporadora Brookfield. Tegra, a incorporadora Brookfield.